Minha História Prefácio O escritor destas páginas não considera ter feito jus ao assunto do qual elas tratam. O campo é muito vasto e, para realmente fazer justiça ao assunto, seriam necessários muito tempo e muitos volumes do tamanho deste. E foi durante o trabalho com as igrejas de Michigan que esses pensamentos foram apressadamente reunidos a partir do conhecimento e experiências pessoais e dos escritos dos que estavam profundamente imbuídos do doce espírito da verdade revelada. Mais tempo, mais páginas e atenção exclusiva ao assunto poderiam em grande medida melhorar o trabalho. Mas mesmo do modo como está, entrego-o ao leitor para que seja lido com oração, confiando que ele possa reavivar a esperança e a fé adventista nos corações dos desanimados e encorajar os cansados peregrinos a caminho do Monte Sião, levando-os a recobrar o ânimo no Senhor. Esperamos também que esse esboço histórico do grande movimento adventista possa levar alguns a enxergar claramente esse assunto à luz das Escrituras Sagradas e da experiência cristã, abraçando a verdade de Deus. O autor repassou rapidamente as experiências do início de sua vida para demorar-se nas dos anos mais recentes, que são relacionadas à causa do advento. Seu objetivo foi apenas o de apresentar os fatos que serviriam para honrar e exaltar o nome e o poder de Deus por manifestar a verdade divina. Todavia, o fato de ele ter mantido ligação com o movimento adventista desde 1842, serviu como pretexto para a introdução nesta obra de alguns relatos de sua experiência pessoal com a causa do segundo advento. Foi com grande satisfação que, ao serem preparadas estas páginas, o movimento do grande adventista foi reavivado. Foi uma verdadeira festa intelectual e espiritual. Os princípios fundamentais da gloriosa doutrina da breve vinda de Cristo nunca pareceram estar tão firmemente estabelecidos. E os acontecimentos da história da segunda vinda e seu cumprimento profético nunca pareceram tão importantes para o povo de Deus como âncora nas perigosas tormentas dos últimos dias, como quando se passou a examinar novamente toda essa questão. Que Deus possa fazer desta obra uma grande bênção para o leitor, assim como foi para o autor ao prepará-la. Tiago White